Os jornalistas turcos Kandumdar e Erdem Gül foram libertados durante a noite. Na quinta-feira, o Tribunal Constitucional estatuiu que os direitos dos dois homens tinham sido violados pelo que aguardam a liberdade do julgamento. Curiosamente, a libertação coincide com o aniversário de Erdogan. Os jornalistas afirmaram estar muito contentes de festejar o aniversário do presidente antes de referirem o caráter histórico da decisão do Tribunal Constitucional. Esta decisão abre o caminho para a liberdade de imprensa e para a liberdade de expressão. Os juízes demonstraram que não estão sob o julgo do poder político. A decisão abre o caminho para uma imprensa livre de pressões políticas. Nós fomos libertados, mas isso não significa que o debate sobre os jornalistas detidos tenha acabado. Ainda temos amigos detidos e vamos continuar a lutar por eles. A nossa luta contra a pressão sobre os médias tem de continuar. Refira-se que cerca de 30 jornalistas estão atualmente detidos na Turquia, maioritariamente por alegados crimes ligados à liberdade de expressão. O chefe da redação, do Cunir Yetsi, e o chefe da delegação de Ankara tinham sido encarcerados há mais de três meses acusados de espionagem em causa a uma reportagem na qual mostrava um carregamento de armas da Turquia para rebeldes islamistas sírios. LeeLL andorã, do Cunir Yetsi. Tom Jones, lá. E aí